Olha, eu estou muito feliz em estar aqui mais uma vez para juntos darmos continuidade ao nosso comentário do Reavivados por Sua Palavra, que é a leitura bíblica do dia, né? Já leu sua bíblia hoje? Eu já li minha bíblia hoje, amigo ouvinte. E nós estamos lendo aí a história de Jacó, né? E da história de Jacó, meu irmão, a gente pode tirar as seguintes lições. Primeira, enganar é uma péssima escolha porque, além de prejudicar os outros, prejudicamos a nós mesmos. Segunda lição, nenhum pecado é tão grande e terrível ao ponto de que Deus não possa perdoá-lo. E a terceira lição que tiramos da história de Israel é que muitas vezes a convivência em família é difícil mesmo. Mas a gente deve sempre fazer o melhor para que sempre haja um clima de amizade e de compreensão. E termine a sua devoção pessoal com uma oração, dizendo mais ou menos assim. Senhor, não me permita ser um traidor seu. Por favor, não me deixe levantar dessa oração sem ser abençoado por ti. E aí, meu amigo, desse momento em diante, você vai ser visto por Deus como um cristão guerreiro que verdadeiramente veste a sua armadura, enfrenta o inimigo e vence, tá certo?